Se você é assinante Xbox Game Pass Ultimate ou até Xbox Game Pass Core, se prepara porque esses jogos estão liberados agora pra você. Então libera um espaço aí no seu Xbox. Bora lá, mais um vídeo aqui no canal Só Xbox. Muito obrigado pela sua presença por aqui. Valeu demais! Então já não esquece agora no início, antes que você acabe esquecendo, deixa o seu like, deixa o gostei agora e se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhuma novidade do Xbox. E agora vamos conhecer todos esses jogos já liberados agora pra você aí no seu Xbox Series X ou S. Caso você seja assinante Xbox Game Pass Ultimate ou Core. Se você curte Destiny, sabe que Destiny 2 tem a sua versão gratuita. É um jogo gratuito, mas a partir de agora, até o dia 15 de outubro, você pode jogar as duas expansões, a Queda da Luz e a Bruxa Rainha. De graça isso, pode jogar à vontade Destiny 2 com essas duas expansões na boa. Destiny é um jogaço, Destiny 2, melhor ainda. Então vai lá e joga de graça aí no seu Xbox One ou Xbox Series X ou S. O jogo Conan Exiles, que recebeu recentemente, um tempo atrás, a expansão Age of War, também tá liberado de graça pra você que é assinante Game Pass Ultimate ou Game Pass Core. E esse game tá liberado até segunda-feira, às 4h59 da manhã, dia 14 de outubro. Então, se você curte um bom jogo de sobrevivência e curte o universo do Conan, que foi muito melhorado depois dessa nova expansão, vai lá e joga ele de graça aí, tanto no seu Xbox Series X ou S ou Xbox One, sendo assinante Game Pass Ultimate ou Game Pass Core. E tem aqui também um jogo bem malucão, mas também bem divertido, que envolve física e mudança com gráficos bem coloridos. O game Moving Out também tá liberado de graça pra você jogar pelos Free Play Days do Xbox, que são os dias pra jogar de graça pra assinantes Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass Core, disponível até segunda-feira, às 4h59 da manhã. O jogo é bem malucão, tem uma física bem maluca. Você pode jogar sozinho ou junto com seus amigos, fazendo mudanças em várias situações ali loucas demais. A casa pegando fogo, um monte de loucura, apartamentos bem apertados, pegando os móveis de qualquer jeito, tentando dar um jeito de sair com eles da casa a tempo, ou da casa, ou do prédio, ou do escritório, ou do apartamento. Vai lá e joga se quiser se divertir bastante com amigos ou sozinho em Moving Out. E esse aqui eu sei que vai ser o jogo mais baixado e jogado praticamente de graça por assinantes Xbox Game Pass Ultimate ou Game Pass Core nesse final de semana. E eu tô falando dele, Mafia 3 Definitive Edition. Tá liberado, entre aspas, de graça, né? Sem custo nenhum adicional pra você que é assinante, Game Pass Ultimate ou Core, como eu já falei, durante todo o final de semana pelos Free Play Days do Xbox, dias pra jogar de graça, até segunda-feira, às 4h59 da manhã. Todos esses jogos e até o Mafia 3 já está disponível pra ser baixado gratuitamente, entre aspas, novamente. E Mafia 3 é um jogaço. O jogo é muito bom. Se jogou um, jogou dois ou não jogou nenhum e quer jogar um bom jogo de mundo aberto envolvendo muito tiroteio, muita ação explosiva, perseguições, roubos, muita fuga em veículos daquela época onde se passa o jogo, vai lá e joga agora. Mafia 3. Vai lá. Aproveita. Ah, uma dica aqui pra você conseguir pegar esses jogos agora e começar a jogar na boa. É muito simples. Encontre eles lá na loja do seu Xbox, entra na loja, vai na seção Assinaturas bem ali embaixo e ali embaixo tem a seção Dias pra Jogar de Graça e todos os jogos estarão disponíveis ali. É só clicar, entrar na página do jogo na loja, baixar e jogar à vontade até esse limite de tempo que eu já falei, é claro. Ah, e outra coisa. Eu estarei na BGS, na BGS 2024, lá em São Paulo, durante os dias 11 e 12. Eu vou pra São Paulo nessa sexta, às 8 horas da manhã. Chego lá em torno das 9 e meia, 10 horas da manhã. Vou pra BGS na sexta-feira tarde e também no sábado, dia 12 de tarde. Se quiser me encontrar por lá, vai lá, chega junto, bate uma foto, vamos bater um papo legal. Estarei lá eu, Jadson, e a minha filha Emily, beleza? E é isso aí, muito obrigado pela sua presença em mais esse vídeo aqui no canal Só Xbox. Espero que você tenha curtido, espero que você jogue esses jogos aí, caso não tenha jogado ainda. Qual que você mais curtiu? Comenta aqui embaixo. Valeu demais, Jadson, Só Xbox. Falou e tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho